Os cinco melhores jogadores de todos os tempos, se você for falar uma lista. O Zico fez a lista dele aqui no programa, o Zé Carlos Araújo também. É muito justo você não botar Pelé. Pelé, pra mim, é o concur de qualquer coisa do mundo. Pode falar Cristiano Ronaldo, todos que você... Pelé, eu sou apaixonado por Pelé, eu acho Pelé assim. Eu não discuto Pelé com ninguém. Garrincha, tá? Assim. Paine, Romário. Falar nisso, Romário tem que participar do programa samba. Vai participar, vai participar. Dá lá uma pressão nisso. O zagueiro vai dar uma pressão. Maradona. Faltando um. Faltando um, Maradona. Ah, porra, Zico, porra. Zico. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só craque. Olha essa lista do Ricardo Rocha. Pelé, Garrincha, Romário, Maradona e Zico. Eu colocaria mais dois, Bebeto e Careca. Bebeto e Careca, tá? Sete. Comigo é sede.